o nosso conceito de doação de alimento no ocidente é do tipo assim teve uma como é que é o nome disso? uma tragédia não sei onde a gente precisa doar roupa e alimento para as pessoas não morrerem certo? essas ações humanitárias de fazer cesta básica está tendo seca no nordeste não sei o que, teve enchente não sei onde a nossa cultura não vou dizer nem ocidental vamos chamar de brasileira nossa cultura brasileira ela doa alimento via de regra ou para a situação de tragédia assim, ou quando estão fazendo campanha de arrecadação de alimento na igreja ou num orfanato ou num asilo fora isso a gente não tem muito o conceito de doar alimento a gente tem o conceito de esmola na rua mas esmola dentro do conceito védico não é exatamente doar alimento porque você está digamos assim meio que fazendo aquilo com uma certa relação de nojo sabe? tipo ai, essa pessoa está chegando perto de mim a noção de caritas católica é uma noção próxima do conceito de dana da cultura védica que é doar porque você se importa com a pessoa a gente tem na nossa cultura ocidental brasileira muitas pessoas que vão doar ração para gato vão doar como é que é o nome disso? milho para pombo mas são poucas pessoas que saem de casa para doar alimento para o morador de rua entende? com a finalidade e não do tipo está andando ali e aquilo é meio que um assalto energético disfarçado de ai, será que essa pessoa vai me assaltar? ai, que nojo dessa pessoa eu não queria que ela chegasse perto toma, toma, toma zispa daqui que é meio que o conceito de esmola que a gente tem esmola não vem de um lugar de compaixão esmola vem de um lugar meio que de uma pseudo ajuda mas internamente a pessoa não está vivenciando um lugar de realmente importar como ser vivo ele só está querendo de alguma forma se afastar um pouco daquela situação então existem alguns tipos de terapias espirituais importantes dentro da cultura védica uma delas é a peregrinação peregrinação que a gente tem no ocidente tipo peregrinar a meca não é o ocidente mas que seja é uma peregrinação famosa que a gente tem peregrinação de Santiago de Compostela é outra peregrinação famosa que a gente tem Machu Picchu vá lá se candidata e no Brasil a gente tem do Sírio de Nazaré onde aquilo de alguma forma é uma romaria e tal a gente no Sudeste quase não conhece isso mas que seja são lugares onde você vai para fazer um trajeto e aquele trajeto por ter muita gente fazendo durante muito tempo e naquele trajeto estarem fazendo um tipo de prática espiritual que seja aquele trajeto se torna santificado isso é chamado de Yatra ok essa é uma das ferramentas importantes da cultura védica da gente lidar com processos kármicos não muito fáceis ok na verdade é para a gente ajudar a criar consciência sobre esses estados sobre de onde aquilo vem ter mais discernimento clareza purificação das nossas digamos assim bostas kármicas uma segunda ferramenta importante dentro da cultura védica de purificação kármica é tapássia tapássia no geral vai ser traduzido como austeridades são novenas e sei lá qual é o nome disso que se fala no mundo católico que a gente faz tipo subir a igreja lá da baía de joelho ou qualquer coisa que seja para meio que de alguma forma castigar um pouco o corpo vá lá mas o objetivo não é só ficar dando cheia bateada nas costas é durante o processo perceber que na vida muito do que a gente está reclamando a gente é maior do que aquilo é a gente botar o nosso mimimi no lugar do tipo tá vendo você fica reclamando do que você estava lá na rede mas até isso daqui teu corpo aguenta você estava reclamando que aquilo ali não era confortável etc e tal veja só como os seus valores eles podem ser questionados e ainda assim você perceber que você é maior do que aquele reclamonismo na tua mente ok então isso é uma segunda forma de purificação kármica na cultura védia uma terceira forma de purificação kármica é através de rituais aí tem os romas e os yagyas que no geral você não faz sozinho pode até ser que você se você tiver instrução para fazer aquilo você vai num templo você vai num lugar e ali vai ter uma pessoa que sabe da tua situação vai estudar a tua situação vai dizer pra tua situação esse tipo de ritual é o mais adequado você chega aqui no dia tal aí dentro da cultura védica aí eles perguntam qual é o teu dia de nascimento pra saber tua nakshatra e a partir disso eles falam pra essa situação pra você você vem nesse dia tal na hora tal traz isso aquilo aquilo outro e atenção dentro desse contexto de um ponto de vista mais ideal você só leva as oferendas que vão ser feitas para o processo lá de flores incensos e o que seja mas você não paga exatamente o ritual o ritual você paga depois de ele ter sido feito a partir de um lugar de você doar uma quantia que cabe pra você doar então o que você paga não é o ritual em si você paga digamos assim o custo operacional dele ok pelo menos em teoria esse seria digamos assim o mais ideal e tem um quarto tipo de purificação espiritual que é doar alimento que é onde a gente começou aqui aí assim do ponto de vista mais viajandex da cultura védica se você vai doar alimento pra vaca isso vai ter a ver com você ter karma associado a axi se você vai doar alimento pra corvo isso vai ter associado a karma astro graha y etc isso é muito distante da nossa cultura média pra gente digamos assim num curso que não é de de outro a gente entrar muito em detalhes sobre isso mas dentro do contexto do Ayurveda que é onde a gente está mais situado a cultura védica ela a princípio recomendava a gente fazer uma quantidade de comida que fosse o suficientemente abastada pra família e assim que a família terminou de comer alguma das pessoas saiam de casa procurando pessoas pra quem aquela comida fosse ser oferecida ela ainda num estado fresco ela ainda num estado digno vamos chamar assim ok então anna dana não é condea anna dana é um conceito que digamos assim fazia parte do tipo você terminou de comer vai escovar o dente terminou de comer você ou oferece isso pra alguma pessoa que você encontrou oferece isso pra uma vaca que não tinha pessoa etc mas também era um sistema de seguridade social no contexto de pequenas cidades de vilarejos que a Índia desenvolveu a ideia desse conceito é você sempre lembrar quando você termina de comer a gente já falou da preparação da compra do estado mental de quando come etc e tal mas existe um outro aspecto importante que esse rito favorece esse rito de alguma forma auxilia a gente a desenvolver esse olhar que é o olhar compassivo compassivo no bom sentido da palavra de você ter atenção pra quem tá sofrendo e fome é uma das formas de sofrer bastante evidente gente dói principalmente se você tá sem comer há bastante tempo então nesse contexto humaniza a existência social você sempre perguntar assim aonde eu moro tem alguém passando fome do ponto de vista ayurvédico de conduta global se você tá comendo sem oferecer pro divino você tá sendo digamos assim uma pessoa ingrata se você tá comendo sem pensar no seu co-habitante não vou nem chamar de vizinho você tá sendo uma pessoa irresponsável olha o grau de problema que a gente tem na nossa cultura com uma frase dessa certo se no lugar que você mora pessoas estão passando fome você não tá fazendo nada por isso gente cuidado com a ideia do tipo agora eu preciso sair de casa que a comida ainda tá aqui por três horas chegou com a menina mas olha só a implicação disso e veja como a cultura védica ela é profunda em relação aos impactos cárnicos se você come num lugar onde outras pessoas estão passando fome você é um ser humano insuficiente vamos colocar dessa forma você é pouco humano suficiente pra se importar com a vida que precisa comer até o redor isso não importa se é um cachorro se é um gato ou se é um humano aí você vai falar ah mas namastê você dando comida pros cachorros não sei o que vai aumentar a população de vira lata na rua você dando esmola pra mendigo você vai oferecer vai favorecer que esse vagabundo fique aí largado na calçada e tal veja bem dentro desse contexto a gente está falando do processo de humanização na verdade o que estaria acontecendo ali seria um serviço social de ronda de encontrar pessoas e conversar com elas saber porque elas estão ali no caso do cachorro você não vai conversar com ele mas de repente levar aquele cachorro pra um veterinário etc não é só dar comida é você se importar com toda a vida que está na tua vila aí você vai falar pô não mas eu moro no Rio de Janeiro e cara se eu for fazer isso na rua ferrou principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia se eu voltar com algum dente veja bem isso daqui não é pra dizer que você é responsável por toda a megalópole que você vive ok mas entenda o olhar entenda o princípio o princípio é se você se sente pleno com a tua alimentação sem você pensar que o outro precisa estar pleno também você convida a existência pra um processo cármico de violência você autoriza a violência social a ser entre aspas justa porque você injustamente de alguma forma para a sua a sua responsabilidade social na tua barriga se o meu umbigo tá cheio tá tudo certo se o umbigo da outra pessoa não tá cheio o problema dele esse tipo de digamos assim contrato social que é muito comum pra gente no ocidente ele na perspectiva da cultura védica já é de uma sociedade doentia já é de uma sociedade desumanizada agora do ponto de vista prático uma das coisas que a gente pode fazer é se envolver com instituições etc e tal que sejam instituições que realmente tenham uma atuação social profunda sabe não é só tipo ficar dando alimento não tô dizendo que ficar só dando alimento é errado mas dentro desse contexto que a gente tá falando a gente não tá querendo alimentar a boca de uma pessoa a gente tá querendo que a vida da pessoa se torne tenha condições mínimas de dignidade então nesse contexto o que a gente pode se propor é uma vez por semana uma vez por mês uma vez o que seja ter uma relação de ter essa atenção social onde eu moro tem gente passando fome a resposta é meio que sim como que eu posso me relacionar com essa fome social que existe minimamente um porcentamente isso torna a nossa alimentação muito mais consagrada no sentido católico da coisa de você comer e você se perguntar se a outra pessoa tem pão também ponto de vista indiano isso é um conceito bem forte e muitas vezes as pessoas elas tem templos que fazem uma ação social pra que ninguém fique morrendo de fome gente uma sociedade humana as pessoas não podem morrer de fome isso é carimbar a falta de humanidade na sociedade e aí as vezes as pessoas só tipo vão lá levam uma saca de arroz ou qualquer coisa que seja pra ajudar esse processo de conscientização da mesma forma como antes de comer a comida precisa ser lembrada a gente precisa lembrar de Deus ou de qualquer coisa que seja depois que a gente terminar de comer a gente tem que lembrar dos humanos e dos cachorros e dos gatos e dos no contexto indiano corvos e vacas que sejam respira vou lá Obrigado.